Unidunitê, salamê, minguê Vai começar mais uma história da Vila Colore É nesse mundo real que a gente quer crescer Todo dia a gente aprende da Vila Colore Toda terra, fauna e flor, toda gente Não vejo a hora de mostrar o meu dever de casa Mais rápido, gente! Mais rápido! Ai, Théo, nem começou a aula Não precisava andar rápido desse jeito Todos vocês conseguiram fazer o dever? Querem ver o meu? Querem, querem! Que legal, Bárbara! Bonito mesmo! Olha como ficou o meu! Hum, nossa! Muito bom, Milu! Muito bom! Mostra o seu cartaz, Calu! Acho que não ficou tão bom assim Ah, vai! Mostra aí! Mostra! Ah, mostra aí, né? Vai, vai, vai! Mostra! Que lindo, Calu! Legal demais! Olha o meu, olha o meu! Poxa, Théo! Ficou show! Ficou muito bom mesmo! E o seu, Mãe? Tcham, 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 tcham! Vocês estão vendo a mesma coisa que eu? Ela vai apresentar isso? Eu não ia ter coragem! Hum, eu estou ouvindo vocês, viu, gente? O que foi, hein? Tá muito feio? Não é isso! Tá lindo, mas... Mas o quê? É que... É... É que... Seu dever está errado, Mãe! Errado? Ela vai começar! Vamos, vamos! Não fica assim, Mãe! A professora vai deixar você apresentá-lo no outro dia! Bom dia, crianças! Pessoal, hoje vamos começar a estudar sobre o meio ambiente. Mas antes, eu queria saber o que vocês acham que é o meio ambiente. Por isso eu pedi esse dever de casa. Vamos começar as apresentações? Hum, hum... Primeiro... Arthur Calunga! Arthur? Quem é Arthur? Ah, é você, Calu! Eu entendi que os oceanos e os mares fazem parte do meio ambiente. E você pensou em um jeito de preservá-lo, Calu? A minha ideia para preservá-lo é um navio recolhedor de lixo. Assim, a sujeira não vai ficar acumulada. Muito bom, Calu! Vai começar mais uma história da Vila Colore. É nesse mundo real que a gente quer crescer. Todo dia a gente aprende da Vila Colore. Toda terra, fauna e flor...